Meus irmãos, hoje eu pretendo encerrar nossa série de estudos sobre introdução à cosmobisão reformada. Nós estamos tratando desse último tópico dentro das conclusões finais, ou das considerações finais, sobre desenvolvendo, aprendendo a ter um pensamento submisso a Deus, que eu estou intitulando de Buscando uma Compreensão de Servo. Estamos mostrando como o nosso pensar deve estar a serviço de Deus. Adler resume, de forma muito boa, a vocação do ser humano ao pensamento. Ele destaca, ou ele encaminha isso para a filosofia, e ele diz o seguinte, Não podemos deixar de repetir que a filosofia é assunto para todos. Ser um ser humano é ser dotado com a propensão de filosofar. Em certa medida, todos nos ocupamos de pensamentos filosóficos durante o curso de nossas vidas. Reconhecer isso não é o bastante. Também é necessário compreender por que é assim e qual é o negócio da filosofia. A resposta, em uma palavra, é ideias. Em duas palavras, é grandes ideias. As ideias básicas e indispensáveis para compreendermos a nós mesmos, nossa sociedade e o mundo em que vivemos. Isso está no livro de Adler, como pensar sobre as grandes ideias. Outro aspecto que destaco, ainda continuando a linha do pensamento, é que, pelo fato de nosso pensamento fluir com certa facilidade sobre determinados assuntos, termos opiniões formadas ou uma linha de pensamento que nos parece coerente e sensata, nem por isso podemos nos acomodar neles. É preciso que desenvolvamos a arte de pensar sobre o pensar. O pecado também afetou a nossa estrutura de pensamento e, consequentemente, o ato de pensar e, necessariamente, o processo de reflexão. Muito do que nós vemos e priorizamos está associado, não ao que vemos, mas a nossa predisposição intelectual para ver como vemos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu fico muito impressionado quando nós, cristãos, não percebemos que o poder transformador do evangelho pode transformar, controlar, redirecionar aspectos de nossa educação, da nossa formação e, até mesmo, de nossa genética, do nosso temperamento. Isso é algo que, eu confesso, incomoda bastante, como se o poder do evangelho não fosse suficiente para gerar uma transformação profunda em nosso modo de enxergar a vida, em nosso temperamento, com o qual, sem dúvida, vamos ter grandes lutas, muitas e muitas vezes, mas, se o evangelho não tivesse poder para superar isso, é como se fosse uma área largada, é como se eu fosse fazer uma reforma na cidade, uma transformação, não uma reforma, uma transformação, mas deixar-se ali o velho centro como estava. Não, deixa-se ficar assim. Isso é assim mesmo, sempre foi assim mesmo. E eu estou aplicando isso aqui porque eu quero dizer que essa maneira de ver a realidade pode ser uma visão extremamente secular, pagã, estranha às escrituras. Como cristãos, talvez, por partirmos do pressuposto equivocado de que a fé cristã é apenas uma questão de sentimento, corremos o risco de reduzi-la e, às escrituras, a apenas esta esfera da realidade. De este modo, o nosso cultuar limita-se ao que sentimos, ainda que nada compreendamos ou mesmo nos esforcemos por isso. Não podemos ser cristãos autênticos sem o cultivo de uma mente que também busque uma transformação, que busque um amadurecimento. Cada época é, de certa forma, cativa de valores que são apresentados com o status de racionalidade, objetividade, universalidade e perpetuidade. É extremamente difícil escapar dos encantos sedutores de nossa geração. Contrariamente, o que Paulo instrui a Timóteo é o sentido de que ele reflita sobre o que o apóstolo lhe escreveu, buscando a compreensão no Senhor. Reflexão e oração caminham juntas. Devemos, portanto, pensar sobre o pensar, orando a Deus a sua iluminação. Deus, por graça, nos dará o discernimento sobre todas as coisas. Pensar e orar, pensar, orar e discernir devem ser um prelúdio à submissão sincera. É preciso que pensemos sobre isso. E eu quero concluir, então, a nossa série de estudos com uma colocação de João Calvino, que ele faz comentando o Salmo 78. A essência da sabedoria celestial consiste nisto que os homens, lendo seus corações fixos em Deus, por meio de uma fé genuína e não fingida, invoquem e que, com o propósito de manter e nutrir sua confiança nele, se exercitem em meditar sinceramente nesses benefícios e que, então, se lhe entreguem obediência sincera e devotada. Eu não sei se eu citei a palavra certa aqui no início, onde ele diz que a essência da sabedoria celestial consiste nisto que os homens tendo, os homens tendo seus corações fixos em Deus. Nossos corações devem ser fixos em Deus. E, a partir daí, a nossa mente, o nosso olhar, o nosso agir será transformado, lapidado, consolidado pelo Espírito de Deus que habita em nós e que age por meio de sua palavra. Que Deus nos abençoe. Eu desejo que essa série de estudos tenha sido útil para todos nós para repensarmos algumas questões da nossa fé, consolidar outras, lançar, quem sabe, alguma dúvida sobre algo que estava tão certo em nós e, talvez, agora, pelas Escrituras, possamos rever e repensar. Que Deus nos abençoe, nos guarde e eu agradeço muito a atenção de vocês todos que nos acompanharam nesta sequência. Deus abençoe e guarde a todos. Amém.